Quantas vezes ferido, machucado, tentaram fazer você desistir? Quantas vezes pisaram em você, humilharam você, tentando fazer você acreditar que você não é ninguém? Ei, você é sim um alguém muito especial, você é sim um escolhido. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aqueles escolhidos passarão por momentos difíceis, por momentos de tribulação, mas não se preocupa, o Senhor vai te honrar. Eu sei que é difícil passar por tudo e esperar calado, e esperar confiando. Não desista, Deus não desistiu de você, Deus não dorme, Ele tem visto tudo o que você tem vivido. No momento certo Ele vai te honrar, só não desiste. Levanta a tua cabeça, não esquece nunca que o Senhor escolhe os seus melhores guerreiros para as maiores batalhas. Se hoje está difícil, no momento certo o Senhor irá te honrar. E aí